A Bulgária foi o ponto de partida da época, com passagem triunfante por Odivelas e jornada inaugural no Barreiro. Depois de tantas deslocações num curto espaço de tempo, era tão à altura de começar oficialmente a temporada do basquetebol, mas no pavilhão João Rocha. Sporting e Maia Basket mediam forças na segunda jornada da Liga Placar e os leões começaram com a corda toda. John Fields mostrava todo o poder junto do sexto contrário e abria espaço para isolar os companheiros de equipa, como João Fernandes neste primeiro triplo. A equipa leonina vencia por 10-1 quando o professor João Oliveira pediu um time-out e os meiados aproximaram-se com um grande perigo, sempre com Hansen e Morgan em grande plano. Mas Sir James Elliser tinha outros planos e ajudou a levar o resultado em 21-16. No segundo período, dois parciais muito interessantes, um de 7-0 para o Maia Basket, que levou a que os meiados passassem para a frente do marcador a 24-21. Era preciso manter o pé no acelerador às ordens de Luís Magalhães e assim foi, com John Fields em grande destaque, ele que acabou com duplo-duplo, fruto de 13 pontos e 16 ressaltos. Em grande, entrou também Jeremias Manjad, que abafou o adversário com enorme potência. Not today, disse o jovem. Era a altura de dar seguimento à boa atitude defensiva e apareceram os triplos de Travante Williams e Pedro Catarine, que deram vantagem de 10 aos leões no intervalo. O ritmo continuou exatamente o mesmo, com bons parciais e boa vertigem no ataque leonino. Travante Williams e John Fields continuavam a dar conta da defensiva do professor João Oliveira. Aliás, Travante foi o melhor pontuador leonino, com 30 pontos. Mas o Maia Basket não queria de todo passear no jogo, que o diga Lamar Morgan, que num buzzer beater de longa distância não deixou escapar o Sporting, com mais de 20 pontos. Este triplo teve mais exemplos por Hansen no início do último quarto, ele que acabou com 31 pontos. Só que, de outro lado, há Travante Williams, com os triplos, e James Ellison com um mão quente e 19 pontos tomados. Os últimos instantes do encontro foram um triple-point contest well-connected entre Travante Williams e Shakir Smith, que contribuíram e muito para os 96 pontos leoninos contra os 66 do Maia. Segundo jogo da Liga Placar, segunda vitória leonina com bons números, boa exibição, neste primeiro jogo oficial da modalidade no pavião João Rocha nesta época.